E aí, pessoal? Aqui é o professor Thales Rodrigues, professor de Física da equipe Bioexplica e do canal Chamo Físico. Estou passando aqui rapidinho para um vídeo de Dica Enem. Nós vamos agora falar de escalas termométricas. O que você precisa saber de escalas termométricas? Segue comigo! Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bioexplica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais para você baixar. Eu vou deixar um card para você clicar aqui em cima e o link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula para você! Deixa que a gente explica! Bom, basicamente, o que você precisa saber de escalas termométricas é que existem três escalas termométricas que são bem famosas e aparecem nas provas. Quais são elas? Escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Bom, vamos lá. A escala Celsius é uma escala muito comum para a gente, né? Faz parte do nosso dia a dia. O mundo inteiro utiliza escalas Celsius. A escala Fahrenheit é uma escala do sistema inglês. Então, se você for para os Estados Unidos, por exemplo, você vai se deparar lá com a escala Fahrenheit. Já a escala Kelvin é uma escala, digamos assim, do meio científico. É a escala do sistema internacional. É importante que você saiba relacionar essas escalas. Como assim, Tales? É importante que você saiba o valor de um, quanto é que daria na outra escala. E é isso que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo bem rapidamente. Vem comigo aqui. Vamos começar relacionando a escala Celsius e a escala Fahrenheit. Veja bem, as correspondências básicas são as seguintes. A temperatura de zero grau Celsius, que você sabe, é a temperatura de fusão do gelo, né? A temperatura de zero grau Celsius na escala Fahrenheit corresponde ao valor de 32 graus Fahrenheit. Já a temperatura de 100 graus Celsius, que seria aquela temperatura de ebulição da água, né? Pressão de 1 atm, enfim. Na escala Fahrenheit dá o valor de 212 graus Fahrenheit. Então, essas daqui são duas correspondências bem conhecidas. O que eu quero? Eu quero, na verdade, saber uma temperatura TC, quanto é que ela daria na escala Fahrenheit. Para você desenvolver a matemática nesse processo, você vai utilizar de proporções. Talvez você tenha aprendido isso lá na sétima série, lembra? Quando você tinha retas paralelas cortadas por transversais? Que você fazia pedacinho, estapa pedação, assim como pedacinho, estapa pedação. Vem comigo. Quando eu faço pedacinho, estapa pedação, assim como pedacinho, estapa pedação, o que eu faria, na verdade, seria isso daqui, ó. TC menos zero está para 100 menos zero, assim como TF menos 32 está para 212 menos 32. Acompanhou? Vamos escrever aqui, então, ó. TC menos zero está para 100 menos zero, assim como, são os tamanhos dos pedaços, né? TF menos 32 está para 212 menos 32. Gente, é fácil demais da conta. Depois que você identificou os pedaços, é só escrever a proporção entre eles. Vamos desenvolver um pouquinho essa matemática aqui, ó. TC sobre 100 é igual a TF menos 32 sobre 212 menos 32, que vai dar 180. Bom, eu particularmente gosto de simplificar um pouquinho essa equação, e aí eu vou cortar ali aquele 100 com o 180, né? Simplificando por 20. Então, ficamos TC 100 dividido por 20, 5, TF menos 32, 180 dividido por 20, 9. Está aí, olha que maravilha, ó. Essa é a equação, então, que relaciona a temperatura em Celsius e a temperatura em Fahrenheit. Ou seja, se eu te falar agora, 40 graus Celsius são quantos graus Fahrenheit? Basta você jogar na fórmula e fazer a continha e achar o valor de TF. Então, pronto, é assim que a gente relaciona a temperatura em Celsius e temperatura em Fahrenheit. Bora para Kelvin. A escala Kelvin é conhecida como sendo a escala absoluta. A escala Kelvin, na verdade, ela tem uma relação com o grau de agitação das partículas. Veja bem, experimentalmente, chegou-se à conclusão que a temperatura de menos 273 graus Celsius corresponderia a um limite inferior de temperatura. Como assim? Menos 273 graus Celsius é a menor temperatura que se pode chegar. Na verdade, essa temperatura, ela é inatingível. O que a escala Kelvin faz, na verdade, é o seguinte, ó. Se menos 273 é o menor valor de temperatura, deixa eu começar a medir a temperatura a partir daqui. E aí, o que a escala Kelvin faz, então, é definir o menos 273 como sendo o zero da escala Kelvin. Esse zero é conhecido como zero absoluto. Vem comigo. Repare, o menos 273 graus Celsius virou o zero Kelvin. É o zero absoluto. Logo, o zero graus Celsius virou o 273. O 100 graus Celsius virou o 373. Eu só mudei o início da contagem. De tal forma, então, que achar a temperatura em Kelvin é muito fácil. A temperatura em Kelvin, basta você pegar a temperatura em Celsius e somar 273. Observe. Menos 273 mais 273 vai dar o zero. O zero vai dar o 273. O 100 vai dar o 373. É assim, então, que a gente transforma para a escala Kelvin. Galera, então é isso. É rapidinho mesmo, porque é uma dica, hein? Mas se você quiser saber mais sobre esse assunto, tem um vídeo meu te esperando lá na plataforma do Bio Explica. Aproveite também para conhecer o meu canal, youtube.com.br Lá você também encontra vídeos sobre esse conteúdo. Foi um prazer e até o próximo vídeo. Para você ficar por dentro de tudo o que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas aula completa, é só conhecer o curso Bio Explica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica.